Vou botar a minha história pra ver você chorar Me chamo de covarde, mas vou me justificar É que eu não posso Eu não consigo Sair deste caminho tão errado Me livrar deste conflito Sou tão fraco, imagine Que detesto a fraqueza Por isso eu não resisto Eu piso em quem ainda é feio Então eu canto teu cru Pra me justificar Eu sei que ser assim é complicado Mas nunca tentei mudar Na batalha da minha vida Só pra metaforizar Eu sou um cavaleiro Que não sabe duelar Por isso eu canto esse cru Pra me justificar Eu sei que ver assim é complicado Mas não consigo mudar Eu sou um cavaleiro Eu sou um cavaleiro Eu sou um cavaleiro Se a estrada é muito longa Eu não quero me cansar Então subo nas costas daquele que quer andar Eu canto, 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 meu blue Que é pra mim não sentar Não ligo se só fumo é só a mim mesmo O importante é ganhar Essa então é minha história Foi difícil de contar É que eu nunca penso nisso Mas o problema está lá Então eu canto meu blue Pra me justificar A poeira está debaixo do tapete É melhor que fique lá Mas o que eu quero Tudo o que eu quero É chegar lá E aí